Sabe do... do... do traco que eles estão jogando aí? Dos carros. Sem nada, cara! Pega a bandeira! Eles devem estar terminando de jogar o MW2 lá pra valer a grana que eles pagaram. Ah, bom. Nós protegemos a vermelha aqui, Rocha? Cargando, pegando a vermelha a noite. Dois protege, dois... A nossa é vermelha, né? Nossa, que mapa desgraçado pra se proteger. Alguém caiu no véu. Tô subindo, Roger! Tô lá, escada do orelho! Roger, eu já dei errado. Mastei? Ah, eu batei errado. Pessoal, tô vindo pela esquerda. Pelo aquele esgorto, né? Olha esse cara! Tá mancando, senhor! Temos capturado uma bandeira! Pegar lá. Do teu lado, ali no chão! Bandeira capturada! É a bandeira, tio! É a bandeira, tio! Consegue recuperar, tio! Nalei, nalei, bote! Bora aquele bote! Ah, um bote! O César tá levando, gente! Tá levando a bandeira! Ah, caralho! O César pegou a nossa bandeira, hein? Que bote aí, ô babaco! Se mata logo, velho! Me põe pra esse trabalho! O César tá à esquerda da bandeira, hein, galera! Mandei pro mato! Esperando quem passa! Tão nada! Caralho! Tão matou! Tenta recuperar aí, velho! Tenta recuperar aí! Vai! 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 Tente onde tá? Mas tô tomando tiro aqui. Ta, não se arrepetar! Onde que que tá? Segundo andar do barraco! Segundo andar do barraco! Trovado pelo latão! Caralho! F***! Como é? Ae! Tá no terceiro andar da casa. Não sei como é que faz lá não. Sobe lá? Segundo andar da casa. É verdade. Não sei como subir lá não. Morrer no segundo andar. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Eloy, respeita, senhor Eloy. Tá no espalho deles, tá aqui não. Tá no espalho deles com o que tá. Galera, tô aguardando vocês aí. Continuando a dar. Caralho, acabou a bala. Cuidado com o sniper, hein? Ah, porra, porra, porra. Tá chegando lá. Não, o céu tá lá no telhado. Não tô chegando. Não é que tô a cheira de nada, ele é de escuro, maluco. Não tô nada. Viu? Falti se não respalta. Vai lá, vai lá atrás dele. Vai lá. Vai lá atrás dele. Vai lá atrás dele. Os caras estão entorcado lá dentro de porro. Tira no nosso pau. Tira no nosso pau. Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Bandeira inimiga no chão! Tempo acabando! Vai ser que tá no chão! Ô Matt, o Matt sobe esse terceiro andar! Tá bilado! Não tem ninguém comigo à direita! Vamos lá, galera! Onde aí? Caralho, Matt! Caliza, doido! Relaxa! Relaxa! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Nossa, coitado que morre de estampo, hein! Tá ligado, tá ligado! Vai acabar aqui! Merda de fogueteiro! Perdoa sua posição! Cadê esse cara? Tá aparecendo! Tá ligado, tá ligado! Vai! Vamo segurar o empate! Boa! Poxa, eu! Vamo segurar o empate! Poxa, eu! Que merda! Vamo lá! Vamo lá! Melhor um ponto que zero! Ah! Empatou, porra! Ninguém ganhou essa! Defende a nossa flag! A gente vai pegar! Vamo lá! Eles deixaram a nossa... Senhores! Descansar! Pega a bandeira! Pega a bandeira! Liga pelo menos uns três pra proteger aí! Vamo pegar a bandeira, hein! Super! Super! Que merda! Nossa! A bandeira aqui vai esperar! Nada! Olha! Ela chegou! Ah! Ah! Tem que porra aí! Pera aí! Pera aí! Ah, tá! Porra é essa? Perdeu, filho da puta! Porra é essa? Perdeu, filho da puta! Porra é essa? Caralho, mano! As costas, filho da puta! Porra aí, porra! Olha o karma mesmo! Porra aí! Vou pegar, vou pegar! Ali é puxa! Ele tava só porra! Ele tá aturando a bandeira! Caralho, porra! Não tinha ninguém na bandeira, velho! Caralho! Perderão! Do outro lado, hein, Tiso? Tá! Caralho, mano! Os caras tão... Segunda vez que eu nasci morrendo! Vai, jogando! Vai, jogando aí! Vai, jogando! Cadê? Ai, jogando aí, mag! Achou aí, mag! É mag, vai, bato! Fire, olha! Eu vou correr porque ela não corre também! Merda! Eu só tô nascendo no meio do fogo! Pô, esse respaldo tá foda, hein. Ô, Roger, sai daí, p***. Não, paguei. Ai, eu morro lá. Purei mais um. Tem mais um. Tem mais um. Estimose mastigado. Será que vai vir? Ah, errei, cara. Eles tão subindo pelo galpão, pela lá dentro do galpão, hein. Galpão, tem dois filhos. Perda de fogueteiro, pegou nossa posição. Tão chegando aí, gente. Cuidado, caralho. Que rato fosque. Mete um por cima, tira. Matei. Tá doendo, hein. Tão um perigo. Nacei eu indo pra cá, mano. Ah, não. Põe na bola. Ah, não acredito. Puta, que ar. Eloy veio no galpão. Eloy vai chegar por trás da bandeira, hein. Subiu pelo galpão. Morri, Roger. Mete oitão. Vi Travel. Cacho. 2x236x3x3x3x Amber, 2x278x3x3x3x6x1x Tem, Sue Ah não Boa, foi Recuperamos nossa bandeira Boa Olha lá, Max, embora A gente está indo pela esquerda Pela esquerda Achamos os vermes, olha o trabalho Tempo acabando Sem medo, cara Aê 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 O Aê 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 É verdade Que Tipo Tá rápido! Tá tendo até o final, gente! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Parabéns, Eduardo! Você vai estar morrido! Bom trabalho, senhor! Missão cumprida! Foda! Onde é que você estava, Ninja? Oi? Onde você estava? Agora? Abaixo da bandeira! Pô, eu entrei ali, matei, eu chamar, se não te vi! Ele estava atrás de mim! Eu entrei agora e já carreguei! Oh, aí sim, hein! Experiência, tudo! É aí!